Oi gente, vamos para mais um vídeo, mais um dia, graças a Deus, quero desejar uma feliz e abençoada Páscoa a cada um de vocês, um feliz domingo de Páscoa, que Deus abençoe cada um, abençoe a família de vocês. E acordei agora, vou tomar café, começa o dia, hoje está um dia maravilhoso por aqui, ontem foi o dia inteiro de chuva, aquela chuva fraquinha, fininha, mas que deu uma refrescada e que estava precisando, viu? Olha só. Olha só como já amanheceu hoje, domingão de Páscoa, um diazão de sol, tudo verdinho, olha que lindo, mais um dia para vivermos e agradecermos a Deus, olha que benção. Vou descer para preparar café, inclusive tem um ovo de Páscoa para entregar a lã, todo ano eu faço uma surpresa assim, tipo, preparo café da manhã, deixo lá na mesa, alguma coisa para ele ver. Só que a lã, ele é bem difícil de perceber as coisas, um dia eu peguei, preparei, deixei lá o ovo em cima da mesa, aí ele passou para ir no banheiro e não viu o ovo, você já acredita? Aí, eu vou entregar normal hoje a ele um ovo de Páscoa, quero ir na casa de Isadora também, levar um ovo de Páscoa para ela, que é nossa filhada, mandei fazer um chocolate para ela e vou lá entregar, tem outra filhada do meu também que eu quero entregar um chocolate e é isso, vou cuidar e tomar café para ir lá antes do almoço, levar na casa de Isadora e bora lá minha gente. Acompanhar aí mais um dia, já deixem o like e é isso. E olha só minha gente, por aqui minha sala já está recheada de chocolates, já ganhei uns e esse daqui é para me dar Isadora, depois eu mostrar a vocês aqui o que vai ser, que eu não mandei fazer um ovo, eu mandei fazer outro chocolate para dar Isadorinha. E aqui é para o meu afiliado, que é o sobrinho de Alain, que eu sou matinha de Crisma dele, daqui a pouco eu mostrar a vocês quando eu preparar o café. E aqui foi um que eu ganhei de Alain e ali um que eu ganhei de mãe, aí já já eu compartilho aqui com vocês. Olha minha gente, e o ovo da Páscoa de Alain, está nessa sacola preta que eu escondi aqui em cima para ele não ver. Aí ele está ali na sede atendendo um homem que chegou ali para comprar. Quando ele vir, aí eu vou entregar a ele. Xem, menino. O piranha é mais tarde, deixa a tua fome. Está filmando, né, para o canal, é? É. É, meu, vai de casa, é? O pessoal vai dizer que eu sou gumbi, tá? Bom dia, galera. Da pessoa, feliz Páscoa para todos. Alain, não é muito disso não, minha gente, é só ele com cachorra, que ele é assim o tempo todo. Então eu sou cachorro. Não é muito disso, é cachorro, aí pronto. Já tomei aqui café, o moito está tomando café. Está uma delícia esse café que você fez agora. Mô, não entrega. Tomei aqui um copo de leite hoje. E hoje você ia fazer seu vip, é? É, oi? Do que eu não sei. E comi um pãozinho com manteiga, tá bom. Hoje a gente levantou tarde. Aí já já vamos almoçar, né, amor? Uh, nove horas da madrugada agora. Agora pensa o domingo de sono bom, viu? Porque o sábado eu não tive o sono bom, não. Mesmo? Tá bom. Nem vi muriçoca, nem vi ar-condicionado, nem vi quintura, nem vi sonho, nem pesadelo, nem nada. Tá abençoado. Graças a Deus. Domingo de Páscoa nosso, tá abençoado. Muito bom. Minha gente, por aqui já tomei café. Aí vou lá na casa de Isadorinha levar chocolates pra ela, comendo essa Páscoa. Isadora é nossa filhada. Vou estar ali terminando ainda de tomar café, né, amor? Uh! Aí eu vou levar antes do almoço, né? Porque se eu entregar lá na hora do almoço, ela vai querer comer na hora. Aí, ó, aqui é um coelhinho com os ovinhos dentro. Tem uns ovinhos aqui dentro dele. Pequenininho. E esse daqui é um coelhinho recheado. Olha só, que lindinho, gente. Aqui é um coelhinho recheado, que eu mandei, que eu pedi pra fazer. Aí, aí vou entregar a Dorinha pra ela comer mais tarde. Olha. Tá aqui bem bonitinho. Olha que lindo. E aqui é um pra eu dar a Mike, que o Mike é meu afilhado também. Aí, ó, eu mandei fazer uns ovinhos. Deixa eu montar aqui, que eu botei na geladeira pra não desmanchar nada. É uns minis ovinhos pequenininhos. Você vê o tamanho da recheada, amor? Hum! É um biscoitinho. É um biscoitinho, olha. É quatro mini ovos. Aqui, olha. Quatro mini ovinhos. Só pra ser uma lembrancinha mesmo e pra não passar em branco, ó. Mas achei lindo também. E já, já vou mostrar o meu que eu ganhei e que eu ganhei. Hum! Deixa eu ir lá na Isadorinha levar. Porque ela já tá acordada. Você acorda cedo. E aí, gente, já cheguei na casa de Isadora. Nem mostrei lá a vocês. Mas ela gostou que só. Já ficou comendo o ovinho de Páscoa. Aí, agora, eu vou... Aqui, espia como tá a minha, gente. Minha sala cheia de bagunça. Vou dar uma organizada aqui na pia. Pra já fazer a salada do almoço. E vou organizar aqui a mesa também. Pra fazer a salada, tomar um banho. Quero ver se eu organizo umas coisas. Ver se tiro umas fotos hoje. E o que der, eu vou compartilhando com vocês. Porque mais tarde também tem missa. Hoje é a missa, é a tarde. Aí, eu vou ver se dá tempo. Porque eu tinha combinado de... Tentar tirar umas fotos minhas. Pra deixar guardada de lembrança, né? Da barriga. Com o Bia, que tá aqui. E queria aproveitar ela pra ela me ajudar. Não sei se vai dar tempo. Não sei. Mas vamos tentar. Aí, eu vou dar aqui uma organizada. Pra já preparar a salada. Tomar um banho. A gente ia almoçar. E depois... Vim pra gente fazer a foto e ir pra missa. Aí, o que der, eu vou compartilhando com vocês. Minha gente, já tô aqui, ó. Cortando a salada. E dando risada aqui com o vídeo que Jé mandou. De Isadora. Que quando eu saí, ela ficou comendo os ovinhos, né? Pequenininho. Que tava lá. Eu disse, olha, guarda o coelho pra você comer mais tarde. Depois do almoço. Aí, Jé mandou o vídeo dela. Não deu tempo nem de mostrar o pai, né? A Isaías. Que quando eu fui entregar a Isaías, eu não tava não lá. Pra ver. Quem só viu foi Jé. Isadora já tá comendo as orelhas do coelho. Aí, ela mordendo as orelhas. Dizendo que vai mostrar o coelho a papai. Quando o Isaías chegar, o coelho já vai tá... Nem existir com o Isadora comendo. É, também existe. Mas é bom. Ano passado, ela era bebezinha, né? Não ia comer chocolate. Aí, esse ano, graças a Deus, eu mandei fazer e levei pra ela. Pra comer. Minha gente, vou aproveitar que ela tá ali fora. Vou fazer a entrega do ovo de Páscoa dele. Bora lá. Como você pode ver aqui? Feliz Páscoa, bebezinha. Você deu ovo a todo mundo, né? E eu nem esperava você me dar o ovo, bebezinha. Brigadinho, bebezinha. Você comprou quando? No dia em que nós foi pra garanhões. E como eu não vi você comprou? Ah, meu filho, mulher. Mulher é mulher, né? Naquele dia que eu disse que era pra nós passar na Cacau Chô? Eu já tava com ovo. Ah, já sei onde foi. E daquela hora que você desceu pra farmácia, que é bem do lado da farmácia, não foi? Não, eu já tava com ovo noizinho já. Já tava em Saloá o ovo. Puxa. Você tá do nóia. Alã ama esse lacrime. Esse lacrime. Aí todo ano eu dou um lacrime a Alã, porque ele adora. A alã e a nó, né? Que com nós dois também. Daqui é bom demais, galera. Seus homens que assistem, suas mulheres. Dê uma lacrime aí ao seu casal, que é primeira. Daqui é primeira. Obrigada, bebezinha. Aí nós foi pagarem uso e não deu pra comprar o ovo de Páscoa. E a Alã preocupada já tava com ovo de Páscoa. Olha. Logo, logo ela é ônibus, dividindo os ovos de Páscoa mais nós. A gente vai comer uma banda todinha. Pode comer isso aí. Eita, meu Deus. Se ele for chocólatra igual eu. Mas tem que controlar a criança. Porque ela não comeu muito chocolate. Eu escondi ela ali dentro de uma bolsa. Tu nem vi. Aí eu disse aqui, pessoal. Esse ano eu não vou botar nem em cima da mesa. Porque senão ela vai passar pro banheiro direto e não ver o ovo em cima da mesa. Esse ano eu vou entregar. E por fim, a Alã comprou um lacrime também pra gente. Mas é diferente. E mãe me deu um lacrime. Esse ano só foi lacrime. Não foi, amor. Meu Deus. Que isso. Era pra ter comprado um drinks. Não era do outro. Provemos o recheado do lacrime, né? É mesmo. Mas eu só comeu as cascas. Olha que beleza, rapaz. Que bom comer. Essa aqui é uma delícia. Comer aos poucos. Mô. Durar uns três meses. Aí o chocolate. Deu uma organizada aqui na sala, minha gente. Que tinha bolsa aqui desde o dia da minha consulta. Que eu não fiz mais nada na sexta-feira. Não fizemos nada. Que era a sexta-feira maior. Não fiz faxina. Não fiz nada. Aí tá tudo aqui. Ali ainda tá a sacola. Eu vou pegar pra mostrar a vocês. Aqui são os exames. Vou levar lá pra cima. Pra guardar na gaveta. Minha bolsa que eu tinha deixado aqui. Ali, ó. Tem uma sacola com coisas de leônidas pra mostrar a vocês. Inclusive o kit que a gente ganhou lá do Valmi. Aí tá ali. E aqui já deu uma organizada também. Só organizando. Porque dia de domingo eu não faço faxina nem nada. Vai tirar ali as bagunças da pia. Da mesa. Lavei ali a louça da pia. E a tigela de salada já tá aqui pronta. Tomar um banho agora. E ir pro almoço. Ó, minha gente. E aqui foi o ovo de Páscoa que mãe me deu. Olha só. Eu amo chocolates. Aí mãe me deu esse ovo de Páscoa. Todo ano ela tenta mandar comprar um pra me entregar. Porque como ela não sai muito assim pra cidade, né? Ela sempre arruma um dos nossos amigos pra... Pra mandar eles comprar e trazer. Aí ela me fez a entrega. Aí tô aqui mostrando agora a vocês. Inclusive a lacrime também, ó. E esse aqui foi o que eu ganhei de Alain. Que é pra gente, né? Também. Olha só. Que é ele recheado. É uma delícia, minha gente. Esse chocolate. A gente come e não enjoa. Come todo. Quer comer todinho duas vezes. Mas eu tenho que me controlar esse ano, né? Posso comer todinho duas vezes? Não. Tenho que ir comendo aos poucos. Aí aqui tá o... O que eu entreguei a Alain. Minha gente, tava ali dando uma varrida no quarto. Que tava... Uma sujeira um pouco. Deixa eu mostrar aqui uma coisa a vocês. E olha quem já amadureceu, minha gente. Ontem de manhã, eu vi começando a ficar amarelinha. Após quando foi a noite. Olha como já tá, olha. Já tem que cortar ali pra botar na fruteira, viu? Já tá amadurecendo o cacho de banana. Olha. Essa daqui já tá toda amadurinha. Pensa na maravilha. Já tá dando hora de almoçar agora. Aí eu vou cuidar em tomar o banho pra gente ir pra casa da minha sogra. Almoçar. Deixa eu cuidar. E por aqui já estou pronta. Já tomei banho. Olha o tamanho da barriga. Coloquei esse vestido. Que eu usei até no dia do meu chá. Revelação. Aí ele é bem fresquinho pro calor que está hoje. E é isso. Vamos pro almoço agora. E já estamos prontos. A tigela de salada. E a minha última entrega da Páscoa. Não dei euvar a mãe porque a mãe não gosta. Ela não gosta de chocolate não. Aí eu só recebo. Aí vou entregar a mãe que está aqui. Que é meu afilhado também. Ele já adora eu levar de manhã. O Dimo consegui fazer meio que a surpresa a ele. Porque assim, pra entregar. E ele vê o ovo. Uuuuh. Da outra vez eu passei direto. Minha gente, eu botei o ovo do tamanho do mundo em cima da mesa. Ela passou pra ir no banheiro que fica na cozinha. E não viu o ovo em cima da mesa. E ela tapeou pra eu descer logo. E eu demorei, demorei a descer primeiro. Foi. Foi uma vez que eu não desci primeiro que é você, né? Eu demorei um monte. Vamos lá pro almoço que eu tô com fome. Olha, minha gente. Eles adoram como tá linda. Vem combinando hoje com eu. O pessoal já tá aqui esperando o almoço. Ó, minha gente. Você diz, Alessandra, coma bem. Pra você bebê pegar peso. Não sei o que. Vocês acham que eu não como não. Minha gente, olha o tamanho das minhas pratadas de domingo. Né, moça? Ô, que macoma é eu. Vamos almoçar que eu tô fome. Chega que tá dando enjoo já. Quando passam de hora de comer, dá um enjoozinho de grávida. Olha, minha gente. Já almoçamos. Nem tá ali tirando tanto o ovo da bolsa. Tudo das crianças. Das crianças que mandaram. O inscrito mandou também. Aí vão fazer a entrega. A gente foi em Cleusa e mandou pra cada um das nossas crianças fazer um. Espinha. Agora esse daqui é Paixão Romana. Não foi, Alessandra? Oi. Paixão Romana. Olha. Que mandou fazer. Muito obrigada. Eu falei com ela. E ela já deu o presente de Páscoa de Leônidas. Eu vou mostrar lá no canal. Foi. Já mandou já. Já mandou. Só é pra você comer. Oi, Isaías. E o Coelho de Isadora. Tu só viu essa foto, não foi? Eu vi a foto do Coelho. Que eu tenho comida até azuis. Eu cheguei lá. Eu disse hoje, a Isadora tá aí em casa pra eu levar o negócio. Aí já disse, tá. Quando eu cheguei, ela já tava no portão esperando. Ela vem assim, ó. O Coelho de Isadora tá aí. Assim. É isso. Ela tem uma abrinha aqui. Eu não sei não. Ela vem. Ela tem sacanagem. E a Alessandra vai vir. Vim. Ela vem aqui. Ela vai vir trazer um negócio pra ela. Eita. E nem vai fazer a entrega dos ovos. Minha gente. Por aqui já cheguei em casa. Nem mostrei nada. Porque não tinha como que eu estava usando o celular. Eu não. Bia estava usando o celular. Olha como ela tá aqui. Tava tirando foto. Vixe. Até meu sutiã pendurada ali, tá? Bia. Lá na caixa. Mais bagunça. Cheia de bagunça de chinela. Bia foi nossa fotógrafa, minha gente. Eu vou botar aqui só duas fotos. Se eu conseguir escolher só duas pra vocês verem aqui. Vocês vão ver aí o que Bia fez. Parecendo foto de estúdio. Bia vai ser minha fotógrafa durante essa gestação. Ficou profissional, viu? Ficou perfeito. E a Alana tava tirando aqui umas fotos. Como eu falei pra vocês, eu tava tentando marcar pra ir pra um estúdio, né? Aqui perto um fotógrafo pra tirar foto. Só que eu tava com a barriga pequena ainda. Tava esperando ficar entre o período de sete e oito meses, que é o ideal de se fazer foto. E quando eu entrei nesse período, o fotógrafo só tem vaga pra junho. Em junho, com a graça de Deus, nós já vamos tá com Leônidas. Aí não tem como marcar pra fazer as fotos lá. Eu disse, Bia, vamos tirando umas fotos em casa. Porque pelo menos fica uma lembrança, fica uma recordação. Aí hoje ela tava por aqui, veio me ajudar. E ficou perfeita me deixar as fotos. Vou deixar lá no meu Instagram. Inclusive, acompanha aqui. Esse é o meu Instagram pra vocês verem tudo. Agora eu vou tomar um banho pra gente ir pra missa. O salão foi jogar a bola, hoje não vai dar pra ir. E é isso. E minha gente, por aqui já tomei um banho, já me ajeitei. Tô descendo pra igreja. Que eu tenho que descer um pouquinho mais cedo, que eu vou fazer a liturgia. Aí, tô indo agora. Olá, minha gente, por aqui já cheguei da missa. Mô, já cheguei do jogo. Mô, já cheguei do jogo. E eu chamei Bia pra jantar. Você vim jantar, minha gente. Jantar pizza. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Tem que agradar a Bia pra quando ela já estiver aqui e a gente ver, ela vai dizer, vamos tirar a foto, Ale. Esse é o meu pagamento, viu, minha gente. Você vai postar no vídeo a foto? Aí, vamos comer. Vou botar umas duas pro pessoal ver. Pessoal ficar curioso. Vai postar mais seu Instagram, né? Nós vamos tirar mais. Que daqui pra nove meses, quando ela vai ficar mais redonda ainda, meu filho. É. Você prepare. Homem, minha gente, por que homem não gosta de foto? Era pra puxar um pouquinho a mulher. Vamos comer, que tá cheirando. Eu tô com fome e de sobremesa tem ovo. Então, a gente já frutucou aquele e vamos terminar de comer ele. E, gente, já jantamos. A Bia foi embora já por aqui. Vou finalizar meu vídeo que agora, ó, já estamos aqui nos preparativos pra fazer a live. Todo domingo, depois das oito da noite. Tem live no canal Alan dos Pios. Venham participar com a gente, interagir um pouquinho. Todo domingo a gente tá tentando aparecer aqui pra vocês também. Que muita gente me acompanha e acompanha o canal de Alan. Galera que pede salve. Galera que pede salve. Manda beijo pra fulano. Manda um abraço. Não tem como a gente tá lembrando, falando aqui todos os dias no nosso vídeo. A gente já faz a live pra isso também. E é isso. Esse foi um pouquinho do nosso dia. Um pouquinho do nosso domingo. Domingo de Páscoa. Fomos à igreja. Eu fui, né? Alan hoje teve que perder. Porque tinha um jogo marcado. E aproveitei pra fazer umas fotos de tarde também. E é isso. Muito obrigada a quem acompanhou mais um vídeo. Fiquem com Deus. E até o próximo, se Deus quiser. Um abraço, galera. Fiquem com Deus. Se inscreve no canal. Que ajuda demais. Se tám doutindo, tamo junto.